E hoje a gente vai conhecer também mini-porco. O que é o interesse aqui? Eu preciso levar um par para o meu mini-touro, né? Vocês lembram do mini-touro lá de casa? A gente até pegou foto dele aqui para olhar. Esse é o nosso mini-touro aqui, lá de casa, né? Eu preciso arrumar uma namorada para ele. E tem interesse em levar também mini-porco. Olá, bem-vindos à casa dos bichos. Não estamos na casa dos bichos, estamos em outra casa com muitos bichos, mas a gente veio aqui dar uma xeretada. Como vocês sabem, a gente está montando nosso plantel de mini e, cara, eu cansei de ser enganado. Aqui a gente encontrou mini de verdade. Porque, seu Dirceu, não é fácil não, porque os caras falam que é mini e depois não é mini. Não é. É. O senhor sabe que o senhor está há quanto tempo nessa estrada? Está com 50 anos. Mas direto com mini? Direto com mini. 50 anos só no mini. Olha só, então o senhor já deve ter passado por todo... Não, já comprei mini que virou gigante. Hoje não. Eu falo, cansei de ser enganado. Hoje eu conheço. Agora o senhor bate o olho já sabe qual que é. Não, já sei. Tem o boi mini e tem o boi anão, né? É. O boi anão é que nem um anãozinho, é mão torta. Ele não tem a pluma. Você for comprar um boi, ele fala que é mini, você vê que ele tem a mão aberta, que eu vou te mostrar uma porca ali que comprou como mini. Não é mini, é anã. Já sabendo, eu comprei, mas sabendo que era uma porca não. Já sabendo que estava sendo enganado. Isso, eu vou te mostrar uma porca mini e uma porca não para ver a diferença. Já deixa seu like, verifica se está inscrito. A gente veio dar uma xeretada. Estamos em Açaí, que fica aqui no Paraná. A gente aproveitou para vir aqui na Expo Ingá e onde também seu Dirceu se expõe. Eu conheci lá em Londrina, Expo Londrina. Aliás, no nosso canal principal tem uma matéria, vai sair agora. Já deve quando essa matéria subir agora, que essa matéria agora é de junho, já vai ter subido a matéria. Você dá uma olhada lá na Expo Ingá, onde a gente encontrou o seu Dirceu. Foi lá que eu conheci ele. E aqui tem um pouco, bonito, isso por exemplo. Isso é um minitouro. Esse é minitouro. Esse é um minitouro. Você vê que ele é proporcional, né? É. Ele tem a pluma. Pode ver que a pluma dele, as mãozinhas, as pernas, a garupa, a cabeça, o corpo dele, a entrada de costela, a paleta. É tudo normal, não tem diferença. E como é que faz esse negócio de minitouro? Já vem uma genética na raça. Mas aí é várias raças misturadas, não é que tem uma raça? Esse daí, a mãe dele é uma neloranda e o pai nelor. Então ele deu um cruzado. É mesmo? Porque parece aqueles gado europeus. Olha o danado. Olha onde ele vai se enfiar. Ah, essa é a mulher do vizinho? Esse aqui é do vizinho. Ah, ele pulou a cerca então. A gente pegou no flagra então. Pulou na cerca. E ele gosta da brincadeira. Ele é bom para comer vaca. Ele é bom para comer vaca. Muito bom. Esse daqui é tudo uma bezerrada. Tudo novinho. Olha aí, ele é bem menor do que os bezerros. Que danado. Bonito ele, hein? Ele é bonito. Tá. Mano, fala. Eu acho que a vaquinha que você estava querendo empanhar, acho que enxergou dele. É mesmo? A vaquinha que o senhor falou, aquela vaquinha, cadê ela? Vamos lá ver as... Vamos. Vamos ver as vaquinhas. Aqui fugiram tudo agora. Esse aqui é o quê? Esse é mini burro. Tem mini burro e mini horse. Esse cavalinho preto, esse casal preto é mini horse. Esse é um casal de mini burro e esse é uma mini mula. A gente vê logo pela orelha, né? É. Orelhão. Esse é mini mula também? Mini burro. Esse é burro. Esse é mula. Essa é mula. Aquela também é uma mini mula, mas ela é maiorzinha, né? Passa com mula petiça. Agora esse daí são mini mesmo. E o senhor faz seleção aqui. O senhor também cruza, escolhe quem vai cruzar. Isso. Agora o seu negócio mesmo é ir lá nas exposição, né? É. Eu vejo a sua senhora. É. Tá. A senhora não estava lá em Londrina. Estava em Londrina também? Estava. Acho que quando a gente foi, quando eu lhe conheci, não... Não, ela estava lá com os cavalinhos. Estava com os cavalinhos, né? O seu negócio é ir nas exposição, levar os mini bichos? É, os mini. Eu faço... Eu monto a fazendinha, né? Que aí eu levo umas galinhas exóticas, que nem aquelas ali, ó. O povo quer ver coisa diferente, né? É. Tem mini marreco, tem marreco... Pompom, marreco grande. Tem o... O gancinaleiro. Mas os cachorros matou muito, né? É verdade que o senhor teve uma galinha que a galinha cabia no bolso? Cabia. O galo cabia no bolso. O galo? Mini galizé. Mini galizé. O galizé já é pequenininho, é desse tamanho. A barriguinha dela arrastava no chão. Aquela lá parece um gigante perto dela. Aquela lá é grandona. Sim. Esse daqui é umas galinhas diferentes também, que é galinha de pelo. É. Ela não tem pena, é pelo. Olha lá a diferença. O que que o senhor acha que o povo mais gosta de ver de todos os mini? Ah, eles gostam muito de mini boi. Mini boi, esse é o que chama mais atenção. Mini boi, mini horse. Olha ali os mini porco. Agora, mini porco. Vamos entrar em mini porco. A mini vaca, elas subiram, né? Depois a gente vai ver elas. A gente vai ver aqui, pode... Ah, tá aqui, ó. Vamos matar elas, achar que elas estão aqui. Vem. O senhor viu meu tourinho ali, né? Vi. Aí o senhor recomendou... Cadê aquela... Ela passou, ela tá aberta, ela passou lá. Ah, é aquela ali, né? É, a maravilha. O senhor recomendou aquela ali pra gente? Aquela, aquela é bem miudinha. Essa aqui? É. Eu te faço essa vaquinha aí. Baratinho pra você. É? Faz um bom negócio? Faço. Essas éguas de eu laçar, aquela da minha filha fazer tambor. Vem, vem, Catarina. Vem, vem, Catarina. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Assim, eu vou pôr uma cordela lá aqui, quer ver? Vem. E hoje a gente vai conhecer também mini-porco. O que é o interesse aqui? Eu preciso levar um par pro meu mini-touro, né? Vocês lembram do mini-touro lá de casa? A gente até pegou foto dele aqui pra olhar. Esse é o nosso mini-touro aqui, ó. Lá de casa, né? Eu preciso arrumar uma namorada pra ele. E tem interesse em levar também mini-porco, né? Vai. Fazer uma olhada nos mini-porco. Acho que daqui é isso, né? Mini-horse a gente já tem lá um mini-cavalinho, né? Tá bonitinho, tamanhozinho. Bom, hein? Ah, o senhor não precisa nem se preocupar que a gente já viu ela aqui, viu? Ah. Já deu pra ver ela aqui, ó. Acho que ela dá bom ali com aquele meu... com aquele meu tourinho. Ah, sim. Tem que ver quanto é o cascaio só pra gente conversar. A vista, gostei, a gente só senta pra negociar. Aí o mini-porco. Vou te mostrar o mini-porco. É. Tá aqui. Depois vou te mostrar ali o mini-cabrito. Mini-cabrito foi... Eu fui muito enganado. Eu vi o senhor... É bom o seu mini-cabrito. Mas eu... Os primeiros que eu peguei como mini-cabrito, eu fui... Enganado. Enganado. Ó. Ah! Mas esse é o tamanho já dele? É. Esse já é adulto. Adulto? Isso. Isso é mini-porco. Isso é mini-porco, tio. Só que tá gordo. Ó. Ele é um casquinho de burro. É. Ela é pura. Ela vem de Santa Catarina. Tá preenha pra criar. Esse é o mini-porco. Não cresce mais isso. Esse é mini-porco? É. Esse o senhor vai tirar a cria quando? Ela tá pra criar já. Cria já. Esse interessa também. Eu te arrumo um casal. E aí eu venho buscar? Venho buscar. Aí eu venho buscar tudo? Já venho buscar o porco e a... Já te dou um casal de filhotes de mini-porco. Sabrina, você já comeu demais. Sabrina. Isso é terrível. Sabrina é terrível. Sai, Sabrina. Vai, Sabrina. Deixa eu pegar... Vamos lá no cabelo. Chata, Sabrina. Vai. Você viu bem o mini-porco? Sabrina são chatas mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vem aqui que eu vou te... Vou. Aqui você não andava de tanto bicho. Então, se teve um acidente aqui com o cachorro... Teve. Acabou. Acabou com tudo. Sabrina. Cachorro solto, cachorro de vizinho, cara. Cachorro solto. É uma desgraça. Você sabe que isso aí é... Vem a ver. Vira fera. Vira uma matilha. Vem a ver a porca-anã. Ó. Comprei. O cara falou que tem um mini-porco pra vender. Quer ver? É uma porca-anã. Olha a mão. Ah, não. É. É a porca-anã. Isso é anã. Isso é anã. Isso é anã. Ah, isso é anão. Tá? Entendi. Porque ele não fica proporcional. Fica torto. Que nem anão. Entendi. E o porquinho falou que é mini-porco ao tamanho dela. Mas eu já comprei sabendo que não é. O senhor já sabe que não é. É. Bito, 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 bito. Aquele lá é um mini-bode. Isso. Esse aqui é um mini-bode. Esse aqui, ó. Isso. Esse é um mini-bode. Isso. Tem documento. As mini-cabritas estão lá em... Essa não é mini-cabrita. Aquele lá não é. Esses carneiros também não é mini. Ah, esses não é mini? Não. Tá. Não, o bode é. O bode, sim. O bode é. É. O que eu tinha lá, para o senhor ter ideia, eram os bichos, vamos dizer, desse tamanho aqui, como sendo mini-cabrita. Não, não, não. Então. Aí não... Não. Eu apanhei muito. Eu imagino. Mas o senhor tem uma vida nisso. Imagina eu que entrei agora nessa brincadeira. Então... Levei pra cá. As mini-bode é mini. Os mini-cabrita é mini. Os mini-porco é mini. É. As mini-galinha que tinha... O senhor tem mais... A ovelha, não? Não. Tinha a mini-ovelha. Carneiro, carneiro. Carneiro, carneiro, não. Aqui, carneiro. Mas não o mini, né? Não. Os mini os bichos mataram. Puta... É difícil arrumar, hein? Esse também não tinha visto. Eu vi a primeira vez que o senhor nem sabia que existia. Conseguiu. Aquele casal que estava lá em Londrina. É. Bom, então eu... É só a questão da vaca mesmo. Legal. Que bom. Então agora temos já um parzinho para o nosso boizinho. Ele vai ficar bem feliz. Porque ele estava ali atasanando a vida do... Do... Do outro boi. Top. Tranquilo. Então tá fechado. Fechado. Tá? Vamos sentar aqui. Só pegar seus dados. E é isso. Essa foi a nossa história aqui. Se vocês quiserem mais informações, tem que ter interesse no mini-bicho. Não importa que mini-bicho. Eu tô deixando aqui no primeiro comentário fixado. Tô deixando aqui o Instagram. Aqui do... Rancho Let's Go. Rancho Let's Go. Tá? Tem o Instagram dele. Você manda um direct. Né? Patroa, olha. Patroa. O direct. E aí vocês se comunicam com ele. Beleza? Estão aqui no Paraná. Tá fácil. De repente até entregam para vocês aí. Não sei de onde você é do Brasil. Beleza? Tamo junto? Deixou um like? Verifica a tua inscrição aqui. Ou outra coisa. Esse negócio de like. Ah, mas não dá para fazer no computador. Dá. Se você não sabe como dar um like. E espere para o seu filho. Ele sabe como fazer. Com o controle da televisão. Tá bom? Ele vai te ensinar. Um beijo no coração. E até o próximo. Três dias depois... Olha o que eu encontrei aqui. Ainda bem. Eu tô caçando você de seu... E leide. Foi difícil achar vocês aqui. É a expo em gás gigantesca. Pô, eu esqueci de dar um presente para você. Eu saí. Eu fui tão emocionado ter comprado uma minivá com você. E ter ganho em você. Lembra tudo, né? Então é o seguinte. A Biofarm é o nosso parceiro aqui de laboratório animal. Puxa aí. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Sorofarm. Sorofarm. Ah... Isso é vitamina. Vitamina. Para dar a levantar. Pode dar um sorofarm para aquela minha vaquinha lá. Que ela vai dar um... Você vai ver ela explodir. Eu vou deixar. Se alguém se machucar ali, aquele cachorro que vai lá, passa um biozol nele. Tô dizendo. Se ele se machucar, fizer bicheira, sabe como é? Glicose 50%, mais energético. Energético. Organovit. Estimulador das funções orgânicas. Esse é um... Esse só pode dar para tudo. Cabra, cavalo, esse aqui, boi. Esse é um... Porco. Tchau. Põe tudo aqui dentro. Valeu, obrigado. Deixou o seu like? Tamo junto. Bora.